O Parcão da Lagoa é o principal parque de cachorros do Rio e hoje ele se encontra sim, nesse estado. No Rio hoje existem milhares de animais domésticos e outros que ainda não encontraram seu dono. Assim como a gente, eles precisam de qualidade de vida, se divertindo e se socializando. Então, seis meses atrás, sentando com o Janildo, gerente do parque, a gente chegou a uma conclusão que esse lugar precisava ser reformado. É o único parque de cachorros do Rio e ele realmente hoje está num estado pouco atraente para as pessoas realmente terem um incentivo a virem aqui. E aí, juntando essa ideia de reformar esse espaço, obviamente não só para a gente como marca que usa esse lugar para fazer eventos, mas eu acho que para o cidadão carioca que tem cachorro, a gente acredita que é importante que eles tenham um lugar para poder curtir. Então, a gente montou um projeto de reforma, que não é um projeto barato, vai custar em torno de uns 90 mil reais e a gente sabe que isso é muito dinheiro para depender 100% de um projeto de crowdfunding. Então, a gente chamou nossos amigos da Frontline, da Premier e da Farm para ajudar com o investimento de, enfim, grande parte desse valor. Mas agora a gente precisa unir forças, todos nós, porque a gente ainda tem uma parte que a gente precisa para, de fato, tirar esse projeto do papel e a gente realmente está contando com todo mundo aí. O nosso objetivo aqui é que o Rio volte a ter um espaço de interação de pessoas com os seus cachorros, com qualidade de vida e segurança. E mais do que isso, que o Parcão da Lagoa possa ser um instrumento de trabalho da Amparo Animal, junto com a iniciativa Todos pela Adoção. O que a gente sente falta aqui no Rio é de um espaço legal onde as pessoas possam trazer seus animais, deixar seus animais livres, correr, passear, brincar com outros animais e também usar esse espaço para feiras de adoção, para eventos de adoção. Então, eu acho que esses dois quesitos são bem importantes, para a família poder vir interagir com o animal e também poder vir aqui para adotar o seu melhor amigo. Então, galera, para esse projeto ter sucesso, a gente vai precisar de muita ajuda de vocês, seja compartilhando o vídeo, doando, falando sobre ele, qualquer coisa que vocês podem fazer realmente para ele ter mais alcance, porque só assim a gente realmente vai conseguir ter o sucesso que a gente precisa. Música Música